Na astrologia, Bárbara, os opostos se atraem ou se repelem? A oposição, ela é atração, ela é magnética, uma vez que as oposições de signos, é um signo olhando para o outro. Tipo, buscando equilíbrio ali. O que falta em um, o outro tem. São elementos que se afinizam, mas são duas forças iguais. Eles estão cara a cara, mesmo peso, mesma medida, conversando igual. Então, a sua pergunta é se eles se atraem ou se eles se repelem. É mais fácil você se relacionar com uma pessoa que tem um mapa astral parecido com o seu ou algo totalmente avesso e contrário? Olha, é mais fácil você se relacionar com pessoas que formam bons aspectos com o seu mapa. Você tem Vênus em Libra, um exemplo. Vai te fazer bem você se relacionar com uma pessoa que tem Vênus em Gêmeos, Vênus em Aquário, Vênus, talvez, Sagittário, Leão. Já a oposição, Vênus em Áries vai ser conflitante. Aí, quando você pega planetas que formam quadraturas também, Vênus em Câncer já vai ser bem difícil. Então, depende do aspecto. Sempre vai ter desafio. E, naturalmente, o desafio é importante para que haja evolução. O que seria da gente se não tivesse desafio? Viva as nossas quadraturas, as nossas oposições, os nossos conflitos, os nossos carmas. Viva isso. É muito importante que passe por aquele momento. Entende, Rafa? Então, a pessoa tem... Os opostos, eles se necessitam. Um precisa aprender com o outro.